Vamos começar em 3, 2, 1 Bravíssima Olha o que eu tô fazendo Bora lá Errei, errei Você me confunda Você me confunda a argila, mané Você me confunda Você me confunda E aí Aí vem Aí vem cá Cadê, cadê, cadê Aí ovo Rack Pode subir Como um pássaro Mano Pega o humano com metal Aí pega o metal de novo Pega o humano com 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 metal de novo Vem, vem, vai. Aí. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem.